Ladies and gentlemen, IAWW, bem vindos ao canal C-SWING. Vou começar cantando uma música que é cheia de alunças, mas que eu gostei muito tanto pelo ritmo, pelo canto e tudo mais, só não sei como é que vai ficar na tradução. Tudo vai em ondas, em ondas, em ondas, em ondas. Tudo vai em ondas, em ondas, em ondas Em ondas Ele vem e vai como fluxos de maré As paredes estão desmoronando Estou me equilibrando em uma pequena corda Apenas tentando não ceder Primeiro estou bem, se estou no alto Então eu sempre caio É um passeio, estou zavagem Estou tentando acompanhar Primeiro você poderia ser mais velho De repente está tudo claro Todos os meus altos e baixos Sempre vão em ondas, em ondas, em ondas Em ondas Tudo vai em ondas, em ondas, em ondas Em ondas Tudo vai em ondas, em ondas, em ondas Em ondas Tudo vai em ondas, em ondas, em ondas Em ondas Estou andando com meu coração exposto Estou sempre vagando Onde essa estrada solitária irá E como tudo começou E tudo que eu quero não vale a pena Machucando todos os dias vale a pena Então eu vejo meus amigos e vasco desse é perfeito Mesmo que as magoas Eu sempre lembrando que tudo sobe e desce Sempre vai em ondas, em ondas, em ondas Tudo vai em ondas, em ondas, em ondas Alguns dias eu estou subindo muita cena Alguns dias tudo que consigo pensar Sou bom o suficiente Mas é melhor ser muito do que nada E é nesse alvo Eu digo muito do que nada E é nesse alvo Estou acreditando Porque me importo Ou então não sei o que estou fazendo aqui Agora eu sei Eu me conheço Eu sei Que sempre vai em ondas Tudo vai em ondas, em ondas, em ondas Em ondas Tudo vai em ondas, em ondas, em ondas em ondas tudo vai 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 em ondas até que enfim, agora saiu talvez não do jeito que eu esperava cantar certinho, se trava mas você viu que eu ainda tenho dificuldade em cantar em certos pontos porque minha dicção as vezes falha por causa dos dentes isso é um assunto que eu já falei em uns vídeos anteriores, muito anteriores bom gente, então é isso, vocês ouviram essa música que é da geração nova, provavelmente ou é da minha geração que provavelmente não escutaram essa música, porque eu não vou dar muita descrição só sei que se vocês quiserem saber a sua origem dessa música, só clicar aqui embaixo que vai estar aqui na descrição do meu vídeo, tá bom? Bom gente, o vídeo é esse espero que você tenha gostado gostado ou não, você sabe o que fazer se inscreva no meu canal, dê like nesse vídeo compartilhe com todos os que vocês conhecem e deixe aqui embaixo seus comentários se vocês gostaram dessa música ou não se tem alguma sugestão de ouvir uma música que vocês estejam me ouvir cantando a traduzir bom, vou ficando com esse vídeo por aqui então pra não prolongar muito esse vídeo pra mulher grata que assistiu esse vídeo gostou um beijo, para os caras que assistiram esse vídeo gostou valeu, nos vemos no próximo vídeo até logo e aí e aí Legenda Adriana Zanotto